Olá, bem-vindos ao quadro. Agora nós vamos estudar o deslocamento no movimento circular uniformemente variado. Eu aproveitei o desenho da última aula e nós vamos partir dele. Observe que esse corpo partiu no instante t₀ com velocidade inicial igual a 2 m por segundo de uma posição s₀ igual a 2 m. E ele se deslocou ao longo dessa trajetória com uma aceleração tangencial constante durante 4 segundos, atingindo uma velocidade no instante t igual a 14 m por segundo conforme nós vimos na aula passada. Essa velocidade aqui vale 14 m por segundo. O que a gente quer saber agora é qual posição esse corpo ocupa depois de decorridos 4 segundos. Além disso, nós sabemos também que associado a cada espaço linear ocupado por este corpo tem um espaço angular, que eu vou representar por Φ. No caso do espaço inicial, é Φ₀. No caso do espaço final, é Φt. E agora nós vamos desenvolver as funções horárias de posição do movimento circular uniformemente variado. Vamos começar pelo movimento linear. S de t é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais 1 meio da aceleração vezes o tempo decorrido ao quadrado. Eu posso lembrar o seguinte, que a essa posição está associada uma posição angular. Φ de t vezes r é igual a Φ₀ vezes r, mais velocidade linear, pode ser escrita como ω₀ vezes r, vezes t, mais 1 meio de γ vezes r, vezes t². γ é a aceleração angular. O r simplifica em toda a expressão. Nós concluímos que espaço angular em um determinado instante de tempo t é igual a espaço angular inicial mais velocidade angular inicial vezes tempo decorrido, mais 1 meio da aceleração angular vezes o tempo decorrido ao quadrado. agora podemos calcular a posição que o móvel ocupa depois de 4 segundos. S de 4 é igual a posição inicial, que vale 2, mais velocidade linear, que é igual a 2, vezes tempo decorrido, que é igual a 4, mais 1 meio da aceleração. A aceleração vale 3 metros por segundo, vezes t², que é 4². S de 4 é igual a 2, mais 2 vezes 4, 8, mais 4², 16, vezes 3, 48, dividido por 2, 24. S de 4 é igual a 34 metros. Ele percorreu uma distância igual a 34 metros. Agora eu posso calcular também a posição angular inicial. A posição angular inicial é igual a 2 dividido por 4, que é o raio. Isso é igual a 0,5 radianos. Vamos substituir na expressão da função horária do movimento circular uniforme. Função horária angular. F de 4 é igual a 0,5, mais velocidade angular inicial, que a gente já viu na última aula. Nós vimos que é igual a 0,5 radianos por segundo. 0,5 vezes t. Quanto vale o t? T é 4 segundos, é o tempo decorrido, mais 1 meio da aceleração angular. A aceleração angular nós já descobrimos na penúltima aula. E ela vale quanto? Ela vale 0,75, que é igual a 3 quartos, vezes t², que é 4². Esse 4 simplifica com esse. 2 dividido por 4 fica 2 aqui em cima. Como fica a nossa conta no final? F de 4 é igual a 0,5, mais 0,5 vezes 4, é a mesma coisa que 2. Mais 3 vezes 2, 6. F de 4 é igual a 2 mais 6, 8. Mais 0,5, 8,5 radianos. Essa é a posição ocupada pelo corpo. Se eu quiser saber o número de voltas que o corpo executou, eu tenho que fazer assim. Deslocamento angular dividido por 2π. O deslocamento angular é posição final menos posição inicial. Tudo isso dividido por 2π. O número de voltas é igual a 8,5 menos 1,5, 8. Dividido por 2π é igual a 4 sobre π voltas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima!